Aqui é Starguardian, né? É, Starguardian. Time, a ideia aqui é o seguinte, eles têm dois Entres muito fortes junto com o Ornn, tá? Então, eles têm muito controle de grupo. Na hora da luta, não lutem corredor fechado, porque o corredor fechado é deles. A não ser que o Tygen esteja extremamente bem protegido, tá bom? Se ele estiver atrás de uma parede ou algo assim. A gente tem como ganhar esse jogo cedo, porque Orianna e Ezê não escalam bem. Então, Olaf, prioridade, mais uma vez, mid, Dragon Lane, tá? Vocês tomem muito cuidado com o dano do Xin Zhao, principalmente se por algum motivo ele for para a viuda de letalidade, tá ok? Então, toma muito cuidado com o dano dele, é absurdo. E cala spell, tá? Summon, habilidade com tempo de recarga alto, informação para o aliado. Sempre dê informação para o aliado, tá bom? Bom jogo. Valeu, nice. Tem certeza de que pode comer o invocador? Ô, Snow, tu consegue trocar a dractar se tu for fazer dractar pelo corta-shield de primeiro item? Ah, acertente, né? Cara, eu avancei. Vocês que decidem, eu vou fazer corta-shield. Eu vou comprar liando e corta-shield aqui. Na minha build, padrão, corta-shield também, de mago. Mas aí, tipo, eu explodo, mas como eu tenho que segurar o game, eu posso fazer, mano, porque eu não vou lutar. Tá ligado? Você quer que eu acelere o teu 2 e vá lá para a ward? O PF mais rápido do Xin Zhao come essa buta. Tá. Mas eu não sei se ele vai fazer. Tem o A, é. Tem o A, retrasa o put. Eu tô tirando. Ô, porradinho, não vai dar não. O que é? Primeiro eu vou fazer... Não, só a... Não, não, não. O Tag não vai fazer. O Tag não vai fazer. É, Xin Zhao top, Xin Zhao top, Xin Zhao top. Xin Zhao top. Ele tá naquele pet, né? Ele começou o blue. Ok. Tá entrando blue. Tá. É, quer nem entrar blue, Radinho? Só não, eu vou dar um reset só para fechar... Sim, claro. Vou botar esse reset aí, Radinho. Eu vou resetar para você. Vou resetar para você. É, o Avi tá... A notes tá no meio. Tá. Acho que hoje eu não tô pra brincadeirinha não, meu parceiro. Agora é sério. Eu dou risadinha no final. Ó, Tygan, você viu, né? Exalta o ar. Exalta o ar. Exalta o ar mesmo. Eles resetaram também, tá? Pelo menos o Waze não tá aqui. O Waze é meu. Só cala a info do Orn, tá? A gente precisa de informação dele. Ele tá na moita. Rinsar o top, Lapousa. Tá, Lapousa tá até daí. Tá chocando o Orn. Ô, Suana, se você conseguir pegar um coverzinho, eu consigo guardar ali na moita. Eu consigo dar cover top. Oriana? Tá subindo, tá subindo, abateleiro, tá subindo. Vou dar visão, vou dar visão. Tá na moita. Eu tenho reset, ele não. O Orn tá aqui. Eu tô indo aí também. Tá, eu tô recuando, recuando. Não, eu ganho isso aqui. Ganhei uma pula. Vai descer não, pai. Basta, Toigan. Eu matei? Não, ele tá na moita debaixo, na moita debaixo, na moita debaixo. A Oriana tá vindo atrás. Cuidado com bait, pai. Eu perdi a moita debaixo. Eu perdi a moita. Eu perdi a moita. Mas, se quiser ir mid, eu vou puxar aqui, tá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ele gastou ignite e pegou 2 rippers, tá. Tá Nível 5 bot lane Não sabemos onde tá o Orne nem o AZ Tão dando base, tão dando base O Orne resetou na post Dá pra gente pegar uma barricada, não dá não? Ah, não sei Ele é bem bosta, tá bom Beleza, tô indo um bicho Tadinho, o que a gente vai fazer? Aralto sempre Eu fico aqui só, você sobe, né? Claro Ainda tem tempo, tem 30 segundos extras aí Vou guardar a pix Porque vão tirar a minha pink da 3brush E aí eu vou guardar a pix aqui de cima já Pra adiantar o nosso processo O Orne minha, tá? Eu tô aqui, eu tô aqui Eles não ganham isso aqui, tão louco, eu acho Tudo nosso Então é nosso isso aqui Exerci o view Tem um check comigo Tô com você, tamo aí Deu slow Tá bom, tá bom Ok Deu em nada não Eu vou resetar porque dá tempo Orne não tem o input nem Nem flash pra frente Nem flash, ok Tá, eu vou ter Eu vou ter Deu tudo, tem o tudo É x ao ult, tá? x ao ult, eu tô meio exaustes Do 2x Tá, só toma cuidado Que se comprar a luta com todo mundo aí Que o Shen tem ult, tá? Tá A gente tem que jogar no kiteback Pra ganhar tempo aqui pra baixo Limpar, limpar mid Não start ainda não, rádio Não, tem, tem visão aqui Tem que pressão mid já Podem jogar no meu poke também, tá? Eles vão givear Eles vão givear, eles vão givear Eles vão givear Eles estão sem ult Ó, vai top vocês Vai top e a gente vem mid Cacau Tá bom Nice Vai top, Sona Que snow Mano, fica tranquilo Eu tô de boa É bom que eu farm o solo Eles batem na torre lá E não vai ter play mid independente É... O Hidro, a gente pode bot aqui, véi Eles vão achar que a gente vai fazer play mid A gente faz play top aqui Bot, quer dizer A Oriana tá rio Ó, tão ainda aí, ó Dá pra ver mid agora Só recua, só recua top Vou gastar meu flash Que isso vem aqui Tá bom Cobre isso, cobra isso Boa, 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 boa demais Recua Ok, linda Boa Mid cai, mid cai, mid cai Boa, 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 isso Nice 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 demais Esse aí morreu no Cygnet, né? Uhum Não é louca? Não, não acredito que não Gente, eu acho que eles levam a torre, tá? Tudo bem Não, aqui já caiu já Tá, tá Já move o bot? Já move o bot? Já move o bot, tá? Tá, já move o bot Tá bom A gente faz algo aí? Cara, é um Cygnet É bom tomar cuidado Mas... Ele tem W? Estou a caminho Desceram, desceram Opa, tá chegando O Orn não tem ult O Orn não tem ult Ok, nice Darroba a torre Vai dar um Demoli Estou a caminho Ok, ele vai mid, bot lane Mid, mid Mid, bot lane Mid, bot lane Ó, o Z tá aqui, o Z tá aqui, gente Tá bom Tá na letal O Orn tá aí Eu sabia que o Orn ia pra ir Por isso que eu desci Tudo bem A gente saiu já Não, bom jogo, bom jogo, bom jogo Bom jogo Tá, eu vou ficar aqui até o Z O Z tá fazendo letalidade, tá, gente? Tiraram com dano É, daí cá Galerinha tá aqui no Rio, hein, guys Aqui a nossa play é top, tá? Levar aquele top ali No caso, eu subo, então? Vou subir, tchau Pode subir Ah, lógico, mas só tem lacrimejado Não, tá de boa, né? Não chora não, Laposinha É, pista cansada, pai Coisa de velha Ai, para de falar coisa de velha Você também dá de rio, pelo amor de Deus Mas eu tenho pista cansada Fazer o quê? Viu muita coisa na vida Porra São 30 anos de Botafogo, filho Eu guardar? Aonde? 30 anos de Botafogo Ai, meu pai começou Onde você quer guardar, sua nome? Não, já guardei, já Eu tava só Xen tá aqui comigo, tá? O Shinzau, ele fez o head dele Mas lembra do head dele O Orn tá mid, só não O Orn tá mid Não, mas o Shinzau tava aqui Mas lembra que você sempre tem um Shen, tá, gente? Tô bem Sempre tem um Shen Ó, tá com o shield dele, lembra disso Eu tenho um corto a shield já, tá, galera? Ai, que tosse é essa, filho? Eu tô com febre Oh, meu Deus Será que é dengue? Não, é virose Minha irmã pegou, deve ter passado pra mim É sempre assim Tá, opa Ó, o Shinzau tá aqui É Zeta aqui A gente tem que levar a torre topside, mano Comprar playbot e... É... Se as vezes eles se encherem aqui em mim, ótimo Não Tá Cuidado com o ult do Shen Tô movendo, tô movendo Ele ultou? Uh, ultou O Orn ultou Não, o... A gente volta aqui, tá? Eu tô chegando Se vocês quiserem brigar a... A UIVMinha É, se aparecer o... É... Cuidado com a ult da Orianna E com a ult do Shen O Shen chegou a ultar? Não Acho que ainda não Flash da... Se o Shen ultar, vai ser sem vida É dois flash, dois flash Se o Shen ultar, eu uma seto ele, pode ficar tranquilo Dá pra continuar aqui, tá? Se ele for, vai ser sem vida Dá pra cobrar? Cancelei, cancelei Cancelei 18 segundos, tem a ult, hein Exalta a mil Aqui tem jogo, aqui tem jogo, vem pra frente Exaust, dei exaust Cobra, cobra, cobra Isso, sai, sai, sai Quarenta segundos de dragão Exaust e o bot Exaust fechando Tá Ok Eu vou dar B mais pra trás aqui, só não Eu vou aqui porque eu sei que não tem visão Porque eu sou um suporte excepcional Eita porra Shen Ignite Quem gastou o flash do outro lado? Seguinte, seguinte Dois flash, tá? Uhum Flash da Orianna, exaust da Orianna Flash do Orn Pegar lobo pra fechar, Titanic Tá, jungle Não tem problema Tá Eu vou fazer bota de penetração de armadura, véi Se tiver campo ocioso, tipo assim, vocês podem limpar, mano Se não atrapalhar o recalho de vocês, nem nada Pode pegar, mano Não faz diferença Eles vão quebrar esse dragão Eles vão quebrar esse dragão Vão Tá, a gente tem que defender o top, tá? O mundo tá indo Eles vão quebrar esse aqui Vão fazendo aí? Nossa Tô puxando mid Tô puxando mid, ó Tô com você, Thay Eu acho que ele vai me invadir na Blue Side Você quer ir lá? Já tá puxado Vamos lá, tá não, tá não, tá não Deixa eu ver se tem É... A gente pode entrar aqui, de repente, né? Opa, invade Pra ir, que a gente ganha esse aqui Eu tenho ult, eu tenho tudo Tô chegando, tô chegando Mas lembra do ult e do Shen Tá bem Ok Tá bom, tá bom, tá bom Já foi o objetivo roubado Opa, Shinzara aqui embaixo É meu Por onde eu tô? É meu Eu tô com o Luciano Eu vou juro da Oriana Eu vou puxar mid, eu vou puxar mid Eu não vou comprar essa briga, não Eu vou puxar mid, eu não vou comprar essa briga, não Eu vou puxar mid, eu vou puxar mid Eu não vou comprar essa briga, não Dá pra sair, dá pra vocês saírem Beleza Dá, dá, tá ótimo Puxa aí que eu vou pro bot Dá pra matar essa Oriana, véi Dá pra levar mid Dá pra levar mid Leva a mid, leva a mid, leva a mid Objetivo, time Ok Véi, conta o rabo na diângula Ok, rouba a diângula deles Dá pra pegar o sapo ali Meu rabadão Ah Não, não tem que Pega a pedra Pega a pedra ali Eu vou fazer uma utilização mais shank aqui Tá, eu vou comprar a TP pra acompanhar o shank, tá Eu vou ficar sempre na side Tá, eu vou tentar Ô, 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 ô Ele não pode fazer isso não Calma, eu tô aqui Calma, eu tô aqui É meu, é meu, é meu É meu, é meu Não, não, não Oi, Snow Oi, Snow Calma, mano Calma, tá suado, tá suado Ele não morre não Calma, cara Vai base, vai base, vai base Não, não Tu tem que jogar na moral, tá ligado Eu tô jogando na moral Não, tu não pode daivar, cara Pô, eu tô bem forte, tá A gente pode comprar qualquer luta agora Que eu tô muito fidato E o rabadão e corta shield Liandre Tô de TP, pai Tô de TP, tá Qual é coisa, acaba Cuidado em MF Eu tirei a ult do Tô segurando a mão dela Tirou o flash também Tirou o flash Tirou o flash Ele tá trocando lá Olha que tá o Xin Zhao Cê sabe? Top Ele acabou de dar um W aqui, mano Acabou de dar um W aqui Move top? Move top? Aqui a gente tem que puxar a mid de top E forçar um Baron, talvez Ele fez blue? Tem alma ainda Sobe lá o... Vai nascer a regia dele Tá, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, Snow Vamos ficar aqui Eu seguro aqui Sim, nossa rotação Sim, é limpar E controlar a visão Limpar a mid E controlar a visão Hum, tem uma pressão no bot, tá Ok Cês não acham uma boa eu ficar Puxando aquele top E a Sony ficar com o Tai aqui Pode ser também Pode ser Eu consigo sair muito fácil Meu flash tá voltando já também Eu já tô com sobrecarga Eu tô sem carga Tá, então Diago voltando Não dá a cara, tá? Tá Eu não vou puxar tanto não Vou esperar um pouco Ó, o Wizz tá aqui Cuidado do topside, tá? Eu não tenho caldo de ângulo Time, troca pra... Se bem que é dragon, né? A gente pode só que vai se dragon Se eles forem dragon A gente faz... A Shinzal tá no rio No barão Tá entrando aqui, mano Tá entrando aqui É Tá aqui também O que que cês acham? O que que cês acham melhor pra... É, pensei em visão item Pra eu tankar esse Shinzal do nada Assim, é... Eu fazer arc escudo Ou fazer limiar da noite? Tem que fazer penetração de armadura aqui Lá tem três tanques Não, não Não sei Tem que fazer porta cura agora Tô aqui, tá? A gente compra Pode ir, eu tô aqui Pode comprar Com a luta Com a luta Tá, eu não entendi a minha pergunta Mas tá bom Tá, tem o... Agora só põe de lado na base, mano Tá, ok, boa Mano, tem visão barão? Eles podem testar e fazer seu sneak, tá? É Tá safe Não acho que eles têm bolas pra isso Mas tomar cuidado Tem sim Dano eles têm Shinzal nesse ponto aqui Tá dando muito dano Shinzal tá bot Tá, vamos ver Vai querer comprar a radia? A gente compra se você quiser, tá ligado? Eu tenho cartão de crédito Esse dragão já é nosso Não, o nosso ADC tá básico Vai fazendo aí que eu vou puxar mids E ver a visão ali no Baron, tá? Tá, eu tô Tá, eu tô Oração tá ali no Rio Não, não, ele foi fazer Baron não Ele foi no Blue do Radinho Tá, ok Gente, vai deixar ele roubar Ah, não, eu Blue pro um Dragão, tá bom Falando que a gente tem potencial de compra Somos ricas Milionárias Ah, a gente tem que fazer esse Baron, véi Ah, pô, eu acho que a cala aqui é tudo a B E ficar puxando o top E a gente puxar mid juntos Os quatro A questão de anib e Baron Não, mas a gente precisa que alguém puxar Mas assim, vamos ficar bot top Bot 4 mid De repente Oriana... Não, a gente não pode fazer isso não, tá? Eles tem potencial de fazer Baron rápido, pô X-Zal, letalidade dá muito dó Mas eles vão querer vim mid defender, eles não vão poder ir Baron Mas tá bom, fica nesse thing enrolando, então assim é o melhor pra gente, eles vão ter que entrar no nosso pit Gente, eu vou moer esse cara, se ele entrar eu moe ele, ele vai ter que lutar pra sair de mim Tá, eu vou fazer então o Cabra Cascos, tá? X-Zal tá aqui no Red Ó, olha ele aqui, ó Ele tá querendo a gente, hein, carga Tô descendo Tô tirando a revisão dele EZ tá atrás do pit do Baron Tá marcado lá em cima, foi pras pedras Foi farmado Com 200 de gold eu fecho o itemzinho lá de cura Eu preciso fechar também Caraca, foi metade da vida Que isso, véi? Já disse, pode fazer campo ocioso Só tô comunicando pra ficar mais claro Ô, vem cá, Lapousa Eles não podem battle, eu te dou um low life É só o levator aqui Vocês só tem o último, vocês só tem o último Tá bom, já saiu Bora Eu preciso resetar porque eu tô com... Tá Bicho já tá no battle? Não, tá de boa, tá tranquilo, galera, tudo bem Bora, bora Limpa a vitória, tá, gente Eu que eu limpo, eu limpo Ô, Thaís, se quiser pegar o red, pode pegar, mano Não, não, pode pegar, vamos ao red, mano Cara, quando eu fechar... Quando eu fechar... Quando eu fechar... Vou pegar esse red, tá? Pode pegar, vou ver a enrolação Quando fechar quebra-cascos O Shen não me segura mais na side, tá? Ok, ok Eu ignoro ele e bato na torre Eu vou estourar a clarividência aqui pro Baron, tá? Ok, boa Pegou visão É, não tem ward nenhuma, eles não tão controlando o ward, mano A gente entra aqui, tá? Tô aqui Tô descendo, tô descendo Pegou o blue Pô, a gente vai, a gente compra isso aqui, tá? Tamo aqui, amigo Eu tô descendo, tô atrás do Ornn, hein Tô descendo, atrás do Ornn O Ornn tá vindo e vai eu estar atrás de vocês Ah, esse... Shinzau, Shinzau, Shinzau Mata a Shinzau Pode voar, boa Ah, esse... Ah, GG mid, GG mid Abandonei, abandonei Tô puxando mid, tô puxando mid Tenho certeza, mano Tem Orianna vivo ainda Eu mato ela Eu acho que vai perder Pode voar nela, pode voar nela A só não vai curando aqui Cuidado com o QW dela, tá? Não, não vai ter como, não, mano Não, derruba as duas torres Eu estouro ela, eu estouro ela Dá pra gente dar GG já Não tem escudo mais Eu vou bater Nexus, tá? Tá, vou bater Bora Bom jogo, bom jogo Boa jogo Boa jogo Boa jogo Boa jogo Boa jogo